E aí E aí e fazer um e uma corrente ali pegar uma granha ali e aí e aí e hoje é sábado e tá com aquele dia o máximo possível que eu puder vamos né o Tocato tá correndo muito o Tocato não corre e aí e aí e aí e aí e aí тó Sundays Amarelo queria mandar um abraço pra galera da na atividade A melhor piscina, uma das melhor ali em Cavado. A melhor piscina, uma das melhor. 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 Acool. A melhor piscina. A melhor piscina. A melhor piscina. A melhor piscina. Obrigado. 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 Vou dar um tipo de rola que melhor. Eita, que me engano está Eita, que me engano Eita, como eu não esqueço Eita, qual a nossa vida Gandalf Eita, que me engano Eita, que me engano Eita, que me engano Eita Tô com Mansour Eita, que me engano Eita Ela é o meu uma briga olha, bolando quebra mal a todo Bom galera, foi isso aí Um vídeo rápido Daqui a pouco tem mais Tchau